Fala pessoal do canal, tudo bem? Eu sou o Silva com vocês. Olha nós aqui outra vez. Vocês pensaram que eu ia deixar vocês em paz? Não, né gente? Pessoal, lembrando mais uma vez que o nosso noticiário, o Engenotícias, ele vai ser exibido apenas às segundas-feiras agora, viu gente? Mas ó, o detalhe é o seguinte, isso não queira dizer que a gente não vai trazer vídeos do nosso querido espantagado da região. A gente vai trazer vídeos, é... conforme for acontecendo as coisas, aqui a gente vai trazer vídeos legais pra vocês. Sexta-feira, por exemplo, vai ter um jogo do Brasil. A gente vai trazer uma matéria exclusiva sobre isso pra vocês, tá bom gente? Bom, e eu quero dizer o seguinte pessoal, a gente tá soltando vídeos todos os dias com temas diferenciados. E a gente quer fazer indicação de três vídeos aqui do canal, que eu sei que você ainda não assistiu. Gente, fica ligado aí nas notificações, porque quando a gente solta vídeo, você pode ver que no seu celular chega notificação aí dos vídeos novos do canal. E o pessoal tem assistido só o noticiário? Não, gente. Vamos acompanhar o canal aí, né? Vamos apoiar o canal assistindo todas as nossas matérias. Então, gente, ó, quero sugerir este vídeo aqui pra você, ó, neste card aqui, ó. Assista este vídeo aqui, tá bom, gente? E eu vou sugerir mais dois vídeos pra você assistir do outro lado, gente. Que legal, né? Lembrando mais uma vez, ó, nosso noticiário será na segunda-feira. Toda segunda-feira a gente vai trazer um noticiário especial diretamente aqui do nosso querido Espatagado. E o outro vídeo é este aqui, ó, gente, ó. Este vídeo aqui também eu quero indicar pra você assistir agora, tá bom? É muito bacana e a gente está feliz com o resultado que está indo aí o nosso canal, né? O canal crescendo e a gente sempre trazendo novidades pra vocês, ó. E o outro vídeo é este aqui, gente, ó. A gente trouxe um vídeo falando das 15 coisas proibidas lá no Catar, onde está havendo a Copa do Mundo, né? A gente está acompanhando a Copa do Mundo no Catar e tem 15 coisas aí que são proibidas no Catar. É, então a gente trouxe este vídeo aqui pra você assistir aqui no canal, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa é a dica. Acompanha o nosso trabalho aí porque tem vídeos todos os dias, pessoal. vídeos todos os dias aqui no canal Higienotícias, tá bom? Eu sou Edmilson Silva e eu deixo meu abraço pra você.